Fala rapaziada! E aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Julio, sejam bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo de DH aqui no canal, mano, faz uma semana aí que eu não jogo com esse personagem Bateu aquela saudadezinha, tô de tanque, não sei jogar de tanque, eis a questão E aí a gente vai tankar uma dungeon aqui, normalzinha a dungeon porque eu estou atrasado, guys Eu fiquei farmando item level e acabou... item level não, mentira, tô 314 ainda Eu fiquei farmando as paradas e acabou que... eu fiquei atrasado no item level, né mano? Fiquei farmando um goldzinho pra pagar token, essas paradas aí, deu fucking ruim Deixa eu pegar minha mount aqui É... eu acho que eu fiz essa dungeon aqui uma vez na vida E agora a gente vai fazê-la tankar Oh fuck boys! Galera, tá aqui? Vou pular no meio dessa... Faz tempo que eu não jogo... Mano, eu tava mais farmando um goldzinho, tá ligado? Mas vamos lá Vamos pegar... vamos pegar gosto pra tankar, mano Esse que é o importante Terrompo o bicho aqui Olha esse balance batendo, meu amigo! Vamos pegando o lootzinho rapidão Pula no meio do bonde Dá um ataque em área Estuna tudo... não, esse aqui é o selo Ok Nossa, tem que interromper essa habilidade aqui que dá... Interrompi uma Mano, esse final de semana eu não consegui jogar WoW Tô naquela seca, tá ligado? Porque eu fiquei preso meio que aqui em casa fazendo umas modificações Umas faxinas, uns bagulho doideira E... cadê o meu... é esse aqui Calma aí, calma aí que o bagulho ficou um pouco tenso Ok, puxou ali em cima também, não tem problema Não gastei caçado ainda Aí eu tô... eu tô meio... meio mal situado no jogo, mano Eu não sei o que que eu faço se eu upo os outros personagens Se eu termino a história Porque eu tenho que terminar a história com esse personagem aqui que eu não terminei ainda Mano Já faz muito tempo desde que estudantes vieram aqui Eu estou apenas montando o meu plano de aula Já vai ter um... uuuu Boa, caralho, o dragãozinho passou cuspindo ali a doideira Eu bati 30k O dragão... arregaçou O cara bateu 57... agora, né, que eu li que tava 57, mas antes eu acho que ele bateu muito mais que isso Cara, é muito gostosinho jogar de tanque, viu? Falar pra vocês que... é uma parada que eu só não jogo porque eu sou muito inseguro com relação às rotas, velho Estou estonado aqui nos caras Estonei... eu podia ter estonado um pouco antes, né, pra poder interromper eles e utilizarem as paraditas Então vem As dungeons dessa expansão estão bem bonitas Bem, 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 bem bonitas Eu tô sem transmog, né, tô... tô triste Vem, vem Vem, vexamos Receba a minha caçada Os dragões azuis enfrentaram o Texamos com o Brabun Tentando impedi-los de absorver orbs Ó, 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 só os segredos Que o deixariam ainda mais fora de controle Essa, essa batalha aqui eu acho que é só absorver os orbs mesmo, não tem muito segredo Flexamos, começou a manifestar poderosas bombas arcanas para afastar os dragões Vira pra cá Ok É bom a gente ir fazendo a dungeon Sem ser heróica e mítica Porque a gente precisa meio que saber as... Nossa Deu bom Preciso de drops, hein Precisamos de item level, hein Não veio nada, hein Dançamos Se é que você se saiu tão bem na lição Fique à vontade para pegar algo do baú de recompensa dos bons estudantes Eu não peguei nada Não teve drop Cara, eu tô muito azarado pra drop Vamos ver se até o último boss a gente consegue dropar alguma paradinha Ahn... Onde que é o caminho? Eu acho que tem que voltar... Uh, fuck, o cara já agrou aqui Não precisava agrar isso aqui não, eu acho Tem que fazer o pull Preciso chegar mais perto E, por exemplo, quanto mais você joga, melhor você vai ficando, né Na arte de tankar, ou DPS, ou healer, qualquer coisa que você estiver fazendo Então acaba que... Ó, uma coisa que eu tô esquecendo de utilizar É isso aqui, ó Eu não sei se é pra cá o caminho, não Mas o cara deu a entender que é pra cá, então Mas no meio... Isso aqui é pra cá, só quando você estiver acompanhando Isso aqui é essa? Esse é o caminho! Esse é o caminho de viagem! Nossa, esqueci de transformar! Olha! Eu tô tão tentando- Tentando-tentando-ck! Eu tô tentando sem jogar que isso aqui que eu esqueci até que eu transformo no Capirotão, véi! O bom é que jogar de tanque, sua obrigação é mais manter o ar, né? O bom é que jogar de tanque, sua obrigação é mais manter o ar, né? agro, né, velho? Aí se você mantém o agro em ti, a galera... a galera mata os bichos pra nós. Centro poliesportivo. Putz, lembrei da escola agora. Uh! Putz, queria voltar na caçada. Mas não deu. Centro poliesportivo. Preciso de um álcool. Caraca, mano, mas que tanto de dragão é esse que pareceu... Ah, é dos NPC, né? Essa parte aqui eu acho que dói um pouco. Esses dragãozinhos aqui são... Boa! Boa, time! Meio. Ai! Calmou, calmou. Botar um signo de silêncio no chão aqui. Não dá pra ver a barra de vida deles, velho. Eu não sei se eles estão em mim, se eles estão nos parceiros. venham, bebê-se. Na dúvida, dá uma stunada. Ah, caçadinha... Ah, você não me empurrou, não. Você não fez isso. Na hora que eu cuspe... Eu demoro uma vida, né? O cooldown dessa habilidade de cuspe-fogo aqui. Na hora que eu consigo... Não tô interrompendo, mano. Tem uma mecânica aqui que a gente tem que ficar pegando essas... Eles estão jogando lá pra longe. Sexta. A minha bochilinha de crafting. Vem, bicho. Não posso atacar isso. Ele só vira e dá uma cuspida em alguém, mano. Isso aqui eu não tenho controle. Galera que tem que desviar, meu irmão. Deixa os caras pegarem o orb. Eu acho que o meu papel é só ficar tancando ele mesmo. Enquanto a galera faz a mecânica. Tudo bem que eu tenho mobilidade, né, velho? Poderia... Fácil, fácil. Bom, a galera tá fazendo a mecânica. Eu vou começar a fazer pelo menos umas duas, três dungeons por dia, velho. É que o meu tempo tá um pouco curto. Aí o tempo que eu tenho, eu dou uma farmadinha de gold. Mexo um pouco com profissão. E... Com coleta, né? Fico fazendo umas coletinhas. E fazendo um pouco da história. E acaba que eu tô atrasado em item level. Essas coiseiras, mano. Eu quero... Saiu as montarias. Uh, dropeou um negócio aqui. Eu ia até mostrar pra vocês isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Das montarias, mano. Que saíram, tá ligado? Véi, que doideira. As montarias de... De... AOTC e de PVP. Sensacional mesmo. A de PVP não é difícil de pegar. E eu provavelmente vou conseguir pegar ela com o Hug, velho. Porque o meu Hug, ele tá... Eu tô fazendo um set full owner com ele. E aí, tá bem da hora mesmo. Bem da hora de fazer PVPzinho com ele, velho. Eu tenho... Tá tipo básico ainda o set, né? Tô fazendo umas BGzinhas. E aí, pra vocês verem, o tempo é muito curto. Pra gente poder fazer tanta coisa que o WoW exige da gente. Ai, cara. Aqui eu não sei. O importante é eu trazer todo mundo pra mim. Virei o... Ah, eu acho que eu devia ter virado o Cramunhão antes de... Os aqui não tão em mim. Os que ficam a vida vermelha não tão em mim. Eles tão dando um migué. Hum. Estou forte ao câncer. Carai. Quase fui de basics. Não tem um alvo. Tem que fazer a limpa aqui do lado. Eu acho pra poder... Preciso chegar mais perto. Eu acho que agora... Azedou, hein, manos. Pelo menos eu tô conseguindo fazer o pull, velho. Já deu. Eu tô sentindo que as habilidades do DH Tanque, elas tão demorando pra... Porra, pra... Por exemplo, essa aqui demora muito. E essa... Qual que é a outra? Essa aqui também demora pra arregaçar a hora de emulação. Esse boss é da hora. Ou eu tô utilizando as habilidades em horários incorretas, né, mano. Pode ser. Pode muito ser isso. Cara, olha esse Warlock batendo, mano. Ele deve estar ajudando algum amigo dele, certeza. Eu acho que tem que matar esses bichinhos. Bate aí, rapaziada. Bate aí que é minha habilidade em área. Cadê o meu Provocar aqui? Ele já chama mais, velho. Está longe demais. Boa. Tô olhando bastante. O DH nem tem muita skill, né, velho. Mesmo assim, eu ainda tô olhando bastante pra barra pra ver o que eu aperto. Isso que dá. Ficar um tempão sem jogar com a classe. Cara, eu não dropo nada, velho. Eu nunca vou parar de fazer dungeon normal, porque eu não consigo dropar os bagulho. Esse aqui que dropou foi 3, 4, 6. Olha só. O meu é... O meu é 3, 4, 6. Ué! Caralho, como que eu vou pegar item level? Eu achei que essas dungeons aqui, depois que você pega level 70, elas dão uma melhorada. É... É bom que a gente tá, pelo menos, tá treinando com a Wanktanka, né, rapaziada? Esqueci-se... O cara tá falando de um cavalo ali Sei lá que cavalo que é esse Fazer um pull de responsa aqui Vou tentar transformar e usar o sopro depois de transformar Pra ver Se meu dano dá uma Interrompi É Essa brincadeira aqui foi 30k Realmente Realmente Só que não parece que você tá dando dano Isso que é engraçado De jogar DH tanque Quando você joga com o DPS Irmão, parece que você tá fritando Os caras ali na bola de fuego E quando você tá jogando de tanque Não é tudo isso Mas pô, foi bom Foi bom esse pullzinho Esse boss é da hora Você não tem matrícula Eu tenho que juntar bastante desses bagulhetinhos aqui pra estourar depois Essa habilidade aqui Eu acho que no tanque ela Bomba espiritual Deve ser uma das habilidades que eu dou mais dano Vocês não vão passar de ano Você não vai passar Você não vai passar Eu acho que eu consigo comprar um item level pra poder começar a fazer heróica Mas eu vou dar mais uma treinada nas outras dungeons Pra pelo menos saber o caminho As mecânicas As mecânicas de boss até que tá safe Não tá tão Vou tentar pegar o OTC dessa vez A montaria que dá do OTC é muito massa É muito massa Tá lei Ah, dropamos uma aparência aqui Desbloqueia Draco Chifre único de cabeça Ok É nóis Que bosta, velho Dropamos um fucking nothing Cara, eu acho que eu consigo Vamos ver se eu consigo Pelo menos comprar esses itens Pra poder melhorar meu item level, mano Porque tem muita coisa aqui que tá abaixo do padrão, né 319 Olha pra você ver meu ombreiro 276 Isso aqui eu consigo comprar na Action House Porque agora a profissão tá fazendo os bagulhos 3, 4, alguma coisa Pelo menos pra gente conseguir fazer uma DGzinha heróica, né Armadura de couro Vamos lá Vamos lá, ombros É a primeira minha que tá na merda Nível 343, ó Por milão Puta, já vai dar um pump, hein, mano 340 por 500 Ah, eu vou pegar essa de 500 Ah, vou pegar essa de 500 aqui E essas aqui de 100292, não Vamos pegar de 340 Vou comprar uma Arrematar uma ombreira Deixa eu ver o que mais que eu preciso aqui Cara, o meu anel tá muito roxo O anel do meu personagem tá muito zoado O meu tá de boas 346 346 286 É o torso Na real é tudo, né 337 319 É o anel Não, o anel é 3 Não, 271 Vou pegar um torso 316 Nossa, o torso 340 já tá um pouquinho mais caro, hein, véi Isso é louco Mas acho que 316 já dá uma salvada Não vou gastar Tudo isso, não 2k É muita coisa Deixa eu ver pra quanto que a gente já vai de item level Cara, o legal dessa expansão é que ficou tudo muito perto, né, mano Caixa de correio Agora na cidade principal a gente tem leilão Cara, isso é maravilhoso, véi 320 Ok Precisava de um Precisava de umas glaives, né, mano Não vamos repetir nossa história O que a gente consegue comprar Não, é uma mão Varinha e arma de... Glaives de guerra Cara, será que tem? Nossa, 4k, véi É isso mesmo? 4k Ah, essa aqui é aquela top, né, véi Quanto que ela é? 3, 3, 2 Puta que varia Mas 5k na glaives de guerra E essa aqui? Racha, couro, impostor, não sei o que lá Uma mão Essa aqui, essa aqui é cosméticos Ué, não tem item level? 1 de dano Ah, vai cagar Isso aqui é enganação Tem que pegar essa... Nossa, 10k nem fudendo, né, véi 10k é muita coisa Mano, mas 1, 8, 7 de item level? Cadê as armas? Aí, 3, 4 Varinha não, bosta Espada, mano Espada e machada é mais de boa Eu vou comprar Duas espadonas Cadê as minhas espadas? Espada de uma mão Olha lá, ó 3, 4, 3, mano Aí, isso aqui Isso aqui tá um valor aceitável, ó Você pega duas Duas espadonas de uma mão Depois a gente coloca a Glaive Dá-lhe Eu acho que eu posso utilizar duas da mesma, né? Esperamos que sim, mano Não foi 2k por... Mas essa grana aqui eu fiz com coraria Então tá bem, safe Oh, yes Ó, subi mais 4 o nosso item level E do... Demon Hunter de espadinha Me respeita Vamos comprar esse anel Só um anel burlockzinho Na real, eu precisava dropar as paradas mesmo, véi Tá foda Já dá pra fazer heróica? Quanto que precisa? 3, 4, 2, mano Como é que eu vou subir meu item level? Será que eu consigo craftar alguma coisa? Coguraria Luva Olha, eu posso fazer luva 340 A minha é 343 Ok Bota Minha bota é 316 316 316 316 Já daria um upgradezinho, né, velho? Luvas protetoras Ah, isso aqui é pra profissão Eu tenho que dar uma upada nessa profissão aqui Porque faz um tempinho que eu não jogo com esse boneco Manos, então é isso Eu vou continuar fazendo um pouco mais de dungeons aqui, velho Ver se eu consigo dar uma dropada nos itens Pra dar uma melhorada no item level Do meu personagem Eu não sei se tem alguma parada Ó, tem um suprimento da ilha do dragão Caralho, já tô com... Ah, é porque eu fiz muita missão com esse personagem Então ele tá... Tá bem adiantado É, eu acho que não tem escapatória não, mano É fazer... O PVP dele eu nem... Nem tô indo, mano Porque ele tá muito... Eu tô sentindo que eu tô muito fraco Então eu não tô fazendo PVP com esse personagem aqui Vou... É... Eu acho que... A pegada vai ser... Continuar fazendo masmorras mesmo, velho Deixa eu ver aqui Vamos supor Se eu faço essa masmorra aqui No... A normal Tá dando item 346, velho É isso Ó, tá vendo? Preciso fazer e pegar itens 346 Pra depois ir pra heróico pegar itens 359 Pra depois ir pro mítico e pegar itens 372 Esse aqui vai ser o plano E a gente tá jogando de tanque Então de tanque eu acho que vai ser mais safe pra gente conseguir Cara, eu só preciso spamar dungeons Que aí vai dar certo, beleza? Manos, obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Tamo aí na luta com o DHzinho Pra subir um pouco mais o item level Eu vou fazer mais uma dungeon aqui Mas não vou colocar nesse vídeo não Porque senão vai ficar muito longo A gente já tá com... Quase meia hora de vídeo Também que a gente costuma fazer vídeo de 40 minutos, né? Mas aí se ficar uma hora Não seria o intuito dessa pegada aqui Vamos fazendo uma dungeon por vídeo Pra gente dar uma melhorada E ao mesmo tempo a gente vai equipando o Hug lá no PVP Porque o Hug, além dele tá dando muito gold Por causa das coletas Ele também tá... É... Tá legal fazer PVP com ele Eu vou trazer mais vídeos aqui no canal, beleza? Obrigado por terem assistido, mano Forte abraço pra vocês E essa semana vai ter vindo todos os dias Beleza? Essa semana a gente não vai deixar faltar nenhum dia não Porque eu tô em débito com vocês aí De não ter postado na sexta-feira Sábado e domingo a gente já não posta mesmo Mas sexta-feira deveria ter tido o vídeo Beleza? Beijo, manos! E se cuidem Boa gameplay pra vocês Ah, deixa eu só falar Ah, deixa eu só falar isso aqui, ó Só pra vocês verem as montarias Ó, essa aqui é de PVP Da Season 1 de PVP A montaria que a gente pode É... Dar o pump, né? No dragãozão Insano A de PVE, mano Puta que pariu, velho Nossa, é aquele 1 de raiozão sinistro Eu vou ter que dar um pump nesse DH aqui Pra gente poder tancar as raids, velho Eu vou ter que tancar a raid Que a galera aprender a fazer as tancadas aí Pra poder fazer o AOTC Vai ser nesse DH aqui Não tem condições Beleza? Muito louco, mano E pra quem quiser saber essas paradas aqui, ó No nosso Discord Aqui no nosso Discord Ele tem uma aba, mano Uma aba... Cadê? De... É uma aba de avisos Não, esses aqui são avisos do canal Vai ter uma aba da Blizzard WoW News aqui, ó Tudo As notícias Já tem um bot que joga as notícias da Blizzard Aqui pra gente, beleza? Então só Entrar no nosso Discord aí Que já era E aqui a galera costuma conversar No geralzão Pra trocar uma ideia mesmo A respeito do jogo, beleza? E é isso Vou nessa, mano Tamo junto Forte abraço Beijo Até mais Valeu Falou